Música Fala galera, muitos vídeos vocês já viram a gente falando da Piedade Cervejaria, Piedade com cervejas sensacionais Estamos aqui com o diretor de marketing, André, e ele vai falar um pouquinho dessa história Fala aí pra gente André Bom, Piedade Cervejaria, não sei se vocês conhecem A Piedade Cervejaria está localizada no centro do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio E a proposta da Piedade é atender os cervejeiros ciganos É aquele cervejeiro que não tem fábrica própria A gente já tem 36 clientes e menos de um ano de existência E hoje a gente está aqui no Mundial de LabR, muito feliz Trouxemos quatro clientes nossos Trouxemos mais uma cerveja colaborativa que fizemos com o Jamal Do canal Beer School, que vocês conheceram Vocês falaram um pouco sobre o canal Beer School lá no canal de vocês, do Breja Maníacos E a proposta da gente é essa, é fomentar o mercado cervejeiro do Rio de Janeiro E conseguir atender aquele pessoal que tem que viajar muito, tem que sair do estado Às vezes sair do estado, às vezes sair do município Pra conseguir fazer sua cerveja A proposta da Piedade é completamente diferente Você faz a cerveja com a gente E você hospeda a cerveja com a gente Você não precisa tirar de lá Nós temos estoque seco Nós temos câmera fria E todo o suporte Pra aquele cervejeiro que nunca fez cerveja Aquele cervejeiro que está começando Que está fazendo nas panelas Faz uma cerveja gostosa, mas não sabe como Entrar no mercado Essa é a proposta da Piedade A gente espera vocês aqui Braçando com a gente Show de bola Galera, eu sou suspeito pra falar Vocês veem a nossa avaliação lá Vêem que sua cerveja é boa Então, faz o seguinte Vem no Mundial de Labeia e experimenta aqui Várias cervejas aqui pra vocês degustarem Show de bola Vem junto, chega junto com a gente, Breja Maníacos Aê, estão invadindo! O que que eu estou fazendo aqui? Olha, tem até luz O que que eu estou fazendo aqui? Cadê meu copo? A gente vem provar tua cerveja aí Olá, cervejeiros, soubeleza A gente da cerveja Estou agachado aqui Porque o tripé está bem baixo Mas ele sobe, ó Sobe, sobe Travou, mas estamos de novo aqui, ó Vamos comer tua cerveja aí, Jamal Vamos lá, vamos focar em alto foco Session New England Lipa Olha aqui chegou Session New England Lipa Com a piedade Essa cerveja aqui Vou falar bem perto do microfone Que eu sei que em ambiente aberto assim É foda Ah, aqui é tudo muito, muito, muito moderno, né? Cara, essa cerveja Bom, vocês estavam na produção dela Sim, sim, sim Uma Session New England Lipa Que ela foge um pouco do estilo Embora não exista o estilo ainda, exatamente, né? Embora falaram que já entrou no hall Dos prováveis próximos estilos do BJCP Mas ela tem um perfil de lúpulo Bastante distinto do padrão Para uma Session New England O lúpulo principal dela é o Hallertal Blank Que dá uma pegada de uva Então não dá para tomar ela esperando Aquele punch de cítrico Sim É uma coisa mais suave Mas, cara É bem verão Tá uma cerveja foda, leve Sim, sim, sim Espero que a piedade continue fazendo essa cerveja depois Eu acho que tem um potencial bem legal É... E vamos tomar ela, cara Coisa boa Vamos beber Saúde Saúde Pessoal, estamos aqui agora com o Rafael Da cervejaria Farra E vai falar um pouquinho da cerveja Que veio para o Mundial E também a cerveja colaborativa Rafa, fala aí Então, meus camaradas do Breja Maníacos Meus amigos mesmo, de coração Cara, estamos no primeiro ano Com o nosso stand aqui no Mundial É, legal Estamos com nossas cervejas de linha Todo mundo conhece já A Pulpary, o Massazon All In, o American Ipa A Black Jack Uma 8.000 Stout Com um pouquinho de defumado E trouxemos agora um lançamento, né? Mardi Gras Terça-feira gorda Carnaval de New Orleans Mardi Gras é uma APA É uma APA É uma APA que foge do cítrico Foge do convencional É uma APA que traz um pouco mais de frutado Traz floral Lixia, hortelã Tá deliciosa Pô, vem aqui conhecer E, cara, temos uma novidade também A gente fez uma colaborativa com a Overhop Com a Suburbana Que tá parecendo um refrigerante de tangerina É Spring Break É uma Berliner Weiss com tangerina Vem, vem, vem Detalhe Mas é um refrigerante alcoólico 4% só, levinha Tá pra beber o dia inteiro Então, beleza Valeu E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma